Boas pessoal de Cavalos do Sol sejam muito bem-vindos para mais um vídeo, hoje trago-vos aqui Rainbow Six E desta vez eu vou vos trazer aqui e eu vou comprar uma personagem nova Eu posso querer ser atacante ou defensor, neste momento eu vou comprar atacante Porque eu quero ter todos os atacantes, mas há um problema Porque eu só vou conseguir comprar os atacantes de mil Que são este, 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 e este, e este, pronto Bora jogar uma partida, se eu ganhar eu consigo comprar, se eu não ganhar Então, bora lá As partidas, por acaso, têm sido rápidas Não Não, não fui de montar Nem era esse que eu vi Bora lá Localize o contêiner biológico Solta-se Agora, é só, agora O contêiner biológico Que não está aqui Fogo não há passado Ah, não 10 segundos Estão em 5 segundos Localização do contêiner biológico desconhecida Permissão de bombar Consegui ainda Eu vou fazer aqui um rapelzinho Vou fazer aqui um rapelzinho Qual está Pessoa Uh... 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 Nachamente Quê? Uh! UmAAAAAAAAB Contáнем se Enfim Nossos aliados foram eliminados. 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 Acho que é nove ou oito. É oito, é oito. Exatamente. Foi ontem. Inimigo está prestes a escanear a área. Sua posição foi comprometida. Rebondo carregadores. Te avistaram. Proteja o contêiner biológico. Evite que os inimigos protejam o contêiner biológico. Eles desistiram de tentar proteger o contêiner. Retornando na carga! Faça a proteção do contêiner. Elimine todos os inimigos. Previna qualquer acesso ao contêiner biológico. Belezinhas posicionadas. Resta um inimigo. Proteja o contêiner biológico. Evite que os inimigos protejam o contêiner. Proteja o contêiner biológico. Não, não, não. Aquesto é o retorno. 본 да que trata o contêiner biológico. Atenção do contêiner biológico. AtendaН�로 pro foco. Continua com o contêiner biológico. Bom, não tenho confusing up. Soci anda Parece que não sei se vamos conseguir mais comprar a personagem Olá Olá português Olá Olá tem a linha Olá Montar barricadas na sala para proteger o container biológico Parente fortalecida O que é que estás a tentar fazer? Ok Não só tem um Controle inimigo encontrou o container biológico Veja onde atira aliados na área Cinco segundos de contato Colocar um container biológico Localizaram o container biológico Instalando barricadas SBA preparado e a posta SBA Estão prontas para despertar Morar Tive que deixo de testar no tringamento Repondo munição Me dá cobertura E aí E aí E aí E aí E aí Ai, caramba! Isso é fifo! Toda a gente vai agarrar o gajo O que está? O que está? Ok Esta vamos ganhar! Aquele gajo matou tudo! Nem tudo! Coitado de ele! Ele estava a ser totalmente... Ok Eu agora vou com o Gordiano! Ok, este é o ponto decisivo Quem ganha, ganha! Quem perde, perde! Agora para jogar! Ok! Nada mal! Ok! Espera! Vamos lá! Vamos lá! O que é o lugar? Onde está? Tem mais um treinta e um para entrar? Espera, o seguinte... Exato... Houve uma explosão? Exato... Inserção em dez segundos. Cinco segundos para inserção. Para dentro do contêiner biológico desconhecido. Encontre o contêiner biológico. Eu posso ativar o meu mega escudo. Ah, também há aqui. Garregado munição. Descobrando munição. Descinando! Descobrando munição! Reconメidão! Descobrando te transferências! Certo de mim. Garrelaches mis Intens. Não ativo? o leitora jovem Último inimigo sobrevivente Bom Conseguimos Vou comprar hoje o personagem Vamos lá. Aleluia. Ok. 8 horas de virada. Começamos a perder e ganhamos. Fogo. Bravíssimo. 3500 points. 273. Muito bem. E agora? Tenho 1141. E bora já aos agentes. Atacantes. Ok. Eu tenho que escolher muito bem. Já sei. A Blitz vai aqui. Eu acho que vai a Blitz. Vai a Blitz mesmo. Vai a Blitz. Até tenho um escudo. Eu curto mais escudos. Oh meu Deus. Ela é boa. Mas não. No próximo vídeo. É que nós vamos experimentá-lo. Por isso. Digam nos comentários. Querem que nós. Que eu. Quer dizer. Que eu. Experimente. A Blitz. Fiquem bem. E até à próxima. Tchau. 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 Tchau.